O Rio Grande do Sul teve uma tarde quente nesta sexta-feira. A máxima foi de 34 graus e 3 décimos em Alegrete. O tempo está mudando no estado. A chuva que atingiu Caxias do Sul e a temperatura acabou chegando a 22,4 milímetros. Perdão, 22,4 milímetros foi o acumulado de chuva. Vamos ver agora como será o final de semana. A instabilidade ganha força nos próximos dias. Neste sábado, chove em todo o Rio Grande do Sul. Um centro de baixa pressão que provoca temporais na Argentina e no Uruguai se desloca para o estado. O sistema perde um pouco de força ao ingressar no território gaúcho, mas mesmo assim há previsão de chuva intensa com vendavais em pontos isolados, principalmente no oeste e no norte. Amanhã, a instabilidade predomina na região metropolitana. Faz 32 graus em Porto Alegre. O litoral sul tem um dia nublado e chuvoso. A mínima é de 21 em Pelotas. Possibilidade de trovoadas no noroeste gaúcho. Em Ijuí, os termômetros marcam 23 graus. Chuva e ventos fortes na região da campanha. Em Bagé, faz 21 graus pela manhã. Tempo fechado com grande volume de precipitação na fronteira oeste. Faz 27 graus em Alegrete. No domingo, o céu permanece encoberto com pancadas isoladas em todo o território gaúcho. O risco de temporais é maior na metade sul. Cidadão do mundo e agora também cidadão emérito de Porto Alegre. O fotojornalista Sebastião Salgado recebeu o título hoje à tarde na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A esposa de Sebastião Salgado, a arquiteta Lélia Salgado, recebeu na mesma solenidade o diploma de honra ao mérito. As homenagens foram propostas pela vereadora Sofia Cavedon e aprovadas por unanimidade na casa. As suas imagens são muito apropriadas por nós para vários movimentos, seja da educação, seja da luta pela moradia, do sem terra e etc. Então foi uma construção coletiva mesmo, dos militantes, dos admiradores, dos que trabalham e interagem com o trabalho de Sebastião. E o bacana é que a ideia era valorizar a Lélia. Nós queremos muito valorizar essa mulher, que nós sabemos que tem uma construção participativa, que influencia nas escolhas de Sebastião Salgado, que está fazendo a reconstrução da floresta atlântica, na área que eles têm e fazendo formação para o meio ambiente. Sebastião Salgado, que é mineiro, recebeu o título com alegria, por considerar a capital dos gaúchos uma referência importante na discussão do tema da exclusão social. Um dos problemas que ele retrata através de suas lentes. Foi um prazer receber esse título da Câmara de Porto Alegre, de ser cidadão de Porto Alegre. Eu tenho uma grande consideração pelo Estado do Rio Grande do Sul e principalmente por Porto Alegre, desde a minha infância. A cidade de Porto Alegre foi importante para a gente, sempre importante. Já tivemos outras exposições aqui, já participamos do Fórum Social Mundial. Então, é um grande prazer hoje de fazer parte dessa comunidade Porto Alegre. E Porto Alegre será a primeira cidade do país a exibir o documentário revelando o Sebastião Salgado, da diretora Betsy de Paula. O lançamento acontece na próxima terça-feira, às 8 da noite, na sala PF Gastal, da usina do gasômetro, com entrada franca. A exibição regular diária começa na quarta-feira. A Organização de Ajuda Humanitária Médicos Sem Fronteiras está com uma exposição no Parque da Redenção, em Porto Alegre, sobre a vida de refugiados de países em situação de risco. A mostra vai até o próximo dia 23. A exposição Campo de Refugiados no Coração da Cidade traz diversas fotografias, assim como réplicas de barracas usadas para prestar atendimento médico às populações de países com milhões de refugiados, como o Sudão do Sul ou a República Centro-Africana. É uma estrutura menor do que a gente está acostumado, mas aqui a gente vai ter um pouquinho do que Médicos Sem Fronteiras faz para auxiliar esses refugiados, que a grande maioria das vezes não tem mais nada. Os obstáculos maiores estão relacionados com segurança. Médicos Sem Fronteiras tem protocolos rígidos de segurança, a gente tem que seguir para nos manter seguros, para manter os nossos pacientes seguros e para fazer com que a gente continue naquele país. Às vezes o risco nos dá um pouco de medo, então a gente tem que tentar ser tranquilo o suficiente para conseguir lidar com a situação para poder tratar essas pessoas. Esta tenda de galhos e sapé é uma réplica do que milhões de refugiados de guerra chamam de casa. As missões envolvem alto grau de risco. Vanessa está há quatro anos na Médicos Sem Fronteiras e acaba de voltar de uma missão na República Centro-Africana. É um país bastante pobre, um dos mais pobres do continente africano, cuja capital é Bangui. Bangui é uma capital de 900 mil pessoas, mais ou menos, mas que por ocasião da violência no local tinha deslocado a metade dessa população. A gente fazia o atendimento psicológico dos beneficiários que eram vítimas da violência local, que haviam sofrido abuso sexual e outros. A gente tinha uma limitação de movimento. Por ocasião da violência, claro, a gente tinha toque de recolher. Então, todos nós devíamos estar em casa, no máximo, às seis horas. Sinto muito bem nesse sentido, de poder prestar dentro das atividades que eu posso desempenhar como psicóloga, de prestar ajuda humanitária e minimizar ou diminuir o sofrimento alheio. Esta turma do Clube de Mães Amizade, do bairro Cascata, estava na redenção e decidiu conferir a exposição da ONG. Estão interagindo bastante, uma coisa nova para eles. A gente quase não vê falar sobre isso. Eu acho importante para a sociedade toda saber como é que as pessoas vivem. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira, no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos na segunda, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e bom final de semana.